olá meus amores tudo bem com vocês gente comigo tudo ótimo e eu tô aqui para fazer um videozinho que eu amo assistir eu nunca fiz aqui no canal tá que é um videozinho de comprinhas de bazar ou brechó jeito que vocês preferirem chamar tá é comprar em brechós e bazares é uma prática gente eu quase não consegui falar é uma prática que eu tenho desde criança eu amo fazer isso tá ultimamente eu não tenho tido feito muito mas eu vou voltar a fazer se Deus quiser é uma coisa que eu gosto muito de fazer e aqui perto de onde eu moro não conhecia brechós e bazares e agora eu tô começando a conhecer aos poucos tá abrindo enfim e eu tô gostando bastante de visitá-los então eu vou gravar para vocês da próxima vez que eu visitar e hoje eu tenho aqui cinco peças para mostrar para vocês que eu estive lá com a dona Lúcia o brechó da dona Lúcia o bazar fica na estrada mesmo onde eu moro mas lá no início eu vou mostrar para vocês agora as peças que eu comprei a um real cada uma gente faz mim um real cada peça aqui estão apesar dela falar que tá tudo lavado mas eu vou lavar de novo porque o brechó o bazar de vocês preferirem chamar fica na beira da estrada e sempre tem poeira né então eu vou lavar todas as peças então para começar vou mostrar um achado gente que eu fiquei muito feliz de achar ele é da chipom tá gente é um vestido tomara que caia muito bonito o modelo do vestido tem enchimento aqui no peito ó ele é tipo um tubinho né gente ó tem esse detalhezinho aqui ó não sei se dá para vocês verem todo o detalhe da roupa mas olha ele tem enchimento aqui no peito e tem um detalhezinho aqui e ele é assim curto mas não tá muito curto tá eu não vesti ainda para ver peraí que o telefone da minha filha tá tocando e tá atrapalhando é 0800 ó 011 esses telefones 011 que ficam tocando então meus amores ele tem um fecheclé aqui atrás ó e gente um real tá novinho gente não tem nenhuma mancha não tem nada ele está zero novíssimo ainda tem essa parte aqui embaixo ó que faz tipo esse detalhezinho aqui ó muito lindo o vestido por apenas um real ó comprei também esse vestidinho que ele é um verde limão né gente essa cor bonita aqui ó que tem um ombro só ó e ele é dessas malhas bem levinhas sabe ó bem gostosinho ó de um ombro só uma graça que deve ficar no corpo né eu vou vestir depois todos aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar olha gente foi um real um real apenas essa peça ó um ombro só ó muito linda cor também eu adorei e o estilo da roupa também ó bem fluido né comprei também esse outro vestido vocês devem ter notado que eu amo o vestido mas eu amo o vestido né gente ó esse outro vestidinho aqui ó que na verdade não é nem um vestido é um macaquinho eu achei que era um vestidinho mas não é um macaquinho eu não olhei direito lá na hora mas agora eu posso ver que não é um vestido é um macaquinho uma gracinha ó ele é frente única ó e é um macaquinho com bolsinho ó e tem aqui tipo um lacinho no bolso um detalhezinho ó e atrás ele é assim né que as costas é frente única muito legal que eu também adoro macaquinho né bem interessante ó vermelhinho tem aqui uns negocinhos aqui ó tipo de enfeite comprei também esse vestido todas as peças foram real tá esse vestidinho aqui ó também é um vestidinho frente única olha floridinho ó cor de lavanda assim né é bem bonitinho ó uma gracinha esse vestidinho atrás ele tem esse detalhezinho aqui ó aqui atrás é que ele teve uma costurinha eu acredito que a pessoa quis diminuir o tamanho né e a costurinha aqui não ficou muito boa eu vou dar o meu jeitinho né gente a gente faz aquele carinho de fazer uma costurinha melhor né a gente fazer uma coisa mais bonitinha aqui atrás só isso tá do resto não tem defeito não tem nada mas ele é muito bonitinho ó e tem um elástico aqui atrás ó que se ajusta legal a cor bem interessante um tecido bem fluidinho também aí tem essa blusinha aqui pra terminar e não menos importante tem essa blusinha aqui que também foi um real é uma blusinha transparentezinha com uma rendinha aqui na frente ó blusinha de alça tá até com nozinho aqui acredito que a pessoa tenha dado pra diminuir o tamanho né eu vou tirar depois o nozinho e vou regular na minha altura aqui porque tem regulagem aqui né gente tem aqueles aquelas coisinhas aqui pra regular o tamanho tipo de sutiã né aí fica assim ó toda transparentezinha com essa rendinha aqui então tem que colocar um mochêzinho né mas é muito lindo isso aqui pra usar com uma calça jeans ou uma bermudinha ó super fresquinha né super fluidazinha então meus amores foram essas as peças e eu vou mostrar pra vocês como fica no corpo já já vou vestir até já e eu vou mostrar pra vocês 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 O que é isso? O que é isso?